Espaçonave Terra, versão e distribuição, sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui. Alcançaremos a estação solstício em duas semanas. Esta semana, vamos ver como os astros são ligados entre si. O pequeno planeta Mercúrio fica tão perto do Sol que não podemos vê-lo, exceto quando ele se desloca ao máximo como esta semana. Após o pôr do Sol, Mercúrio tem tempo para brilhar. Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol. Aquele que gira mais rápido em sua órbita, uma volta completa em três meses, quatro vezes mais rápido do que a Terra. Mercúrio deve obrigatoriamente girar muito rápido para ficar em órbita para contrabalançar a enorme força de atração que o liga ao gigantesco Sol bem próximo. A força de atração do Sol deteve a rotação de Mercúrio em torno de seu eixo e o faz girar bem lentamente em 59 dias, ao invés de um dia como na Terra. Acontece que uma zona de Mercúrio que passou na sombra volta para o Sol porque sua rotação muito lenta faz com que o Sol o agarre. Neste lugar, poderíamos ver o Sol se pôr no horizonte e depois voltar novamente durante alguns dias. Mesmo de dia, o céu fica negro e estrelado porque não existe atmosfera. Não existe ar. Não existe céu azul. Mas ainda assim, duplos pôr de Sol. Todos os dias, visto da Terra, o Sol parece atravessar o céu da esquerda para a direita pois a Terra gira no outro sentido, no sentido contrário dos ponteiros de um relógio. A maioria dos planetas gira em torno de seu eixo no mesmo sentido, mas não Vênus, que você pode ver nesta noite a oeste logo após o pôr do Sol. Por que Vênus não gira no mesmo sentido que a Terra e a maioria dos outros planetas? Porque ele está ligado ao Sol. Como Vênus se encontra mais perto do Sol do que a Terra, as forças de atração do Sol agem com vantagens sobre Vênus e principalmente sobre a atmosfera muito densa que envolve Vênus. Essa atmosfera de gás carbônico e de azoto tem uma pressão 100 vezes mais forte do que a nossa atmosfera terrestre. Astronautas poderiam flutuar nelas sem paraquedas, estando, é claro, protegidos do calor de 400 graus centígrados. As forças de atração do Sol deformaram essa densa atmosfera vênusiana. Durante bilhões de anos, essa deformação teria ralentado a rotação e desequilibrado o planeta a ponto de pará-lo e fazê-lo voltar lentamente em sentido inverso. O planeta também pode, desequilibrado, ter sido perturbado, o que explicaria sua rotação em sentido contrário ao de todos os outros planetas. Os planetas gigantes Saturno e Júpiter também agem sobre sua redondeza. A massa de Saturno é 100 vezes a da Terra, a de Júpiter 300 vezes. A enorme força gravitacional de Júpiter se estende a 800 milhões de quilômetros à sua direita e à sua esquerda. Sua órbita é povoada por dois grupos de asteroides, os troianos, que flutuam no espaço a 60 graus de Júpiter, onde há um equilíbrio entre as forças gravitacionais. Os troianos formam, com Júpiter e o Sol, triângulos iguais que giram em torno do Sol com a mesma velocidade que Júpiter. O mesmo fenômeno acontece em tamanho reduzido em torno de Saturno. Três de seus satélites, Tétis, Calypso e Telesto, gravitam na mesma órbita em ângulos de 60 graus. E numa outra órbita saturniana, ainda três satélites a 60 graus um do outro. Inscrevendo círculos em torno de cada satélite, esses círculos se encontram onde o vizinho está. É apenas em torno de Saturno que satélites dividem uma mesma órbita. Assim, eles desenham em tamanho grande a forma universal do hexágono que nós vemos em formato pequeno por toda a natureza, em pétalas de flores e cristais de neve. Devido à sua força de atração, a Terra pegou a Lua e a impede de girar livremente. Nós vemos sempre a mesma metade, a mesma face da Lua. O Sol ilumina sempre uma metade da Lua, a metade voltada para o Sol, em amarelo. Mas que não corresponde à metade em azul, voltada para nós. Hoje, a metade voltada para o Sol e a face visível da Lua cobrem-se um pouco. Esta parte iluminada é o crescente da Lua. Em sua progressão, a metade voltada para o Sol, em amarelo, e a face visível da Lua, em azul, cortam-se pela metade. É a meia-Lua. Na Lua cheia, a face visível da Lua voltada para nós corresponde exatamente à metade que está voltada para o Sol e lá nós não vemos um crescente, mas toda a metade iluminada pelo Sol. A Lua cheia toda redonda. Uma semana mais tarde, é meia-Lua. Depois, na Lua nova, quando a Lua está alinhada com o Sol, este ilumina a face da Lua em amarelo que da Terra nós nunca vimos. A face escondida da Lua. Vista da Terra, a Lua nos mostra sempre a mesma face. A meia-Lua é sempre essa mesma face iluminada em sua metade pelo Sol. E a outra metade, a esquerda, é a face escondida da Lua? Não, a face escondida da Lua é o lado que fica sempre de costas para a Terra, aqui em branco. Quando você olha para a Lua com binóculos, vê partes mais escuras e mais claras. Montanhas e crateras, impactos deixados por asteroides há bilhões de anos. Depois, algumas regiões da Lua foram inundadas pela lava vulcânica, cobrindo as crateras e formando as partes mais lisas. Essas partes ficaram quase intactas com poucas crateras, porque as colisões de asteroides, muito numerosas na época em que o Sistema Solar se formou, diminuíram pouco a pouco. Em compensação, sobre a face escondida da Lua, fotografada por sondas espaciais, há crateras por toda a parte. Por quê? Esse é o lado que não é protegido pela Terra, o lado que é voltado para o exterior, e é de lá que vêm os asteroides, não do lado da Terra. Portanto, é a face escondida da Lua que recebe mais golpes, sendo por isso coberta de crateras. No próximo programa, mostraremos como saber em que direção a Terra nos leva em sua órbita. Para olhar quase para frente, você deve sempre ter o Sol à sua esquerda. Em seu percurso em torno do Sol, a Terra gira em torno de seu eixo em 24 horas, de meio-dia a meio-dia em relação ao Sol. Mas em relação às estrelas, a Terra leva apenas 23 horas e 56 minutos. Devido a esse deslocamento, as estrelas de uma noite à outra deslizam um grau para a direita. Um palmo em uma semana. O Sol também se desloca. Ele parece se atrasar, porque a Terra, neste momento, se acelera. Para ter relógios solares tão precisos quanto os relógios, seria preciso substituir a linha direita de sua marca de meio-dia por um oito alongado, que é o espelho das posições do Sol durante o ano. E a noite, por que existe? Por que nós estamos na sombra da Terra? De dia, esse é o efeito do Sol sobre a atmosfera. Por que, então, existe luz até na sombra? No espaço, o Sol envia raios em todas as direções. Mas, então, por que só vemos alguns raios que os planetas nos enviam? As respostas, no próximo programa. Boa viagem, todos em órbita. Boa viagem, todos em órbita. Boa viagem, todos em órbita. Boa viagem. Estamos aprendizando acommão. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Legenda Adriana Zanotto